Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã de reflexão, manhã de bênção, manhã de alegria, por termos começado mais uma semana e mais um mês, hoje o segundo dia do mês de agosto. E então nós estamos felizes por este mês que tem chegado para nós. Minha reflexão está no salmo de número 23, salmos muito conhecidos de nós todos, onde diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo de Davi. Davi cantou esse salmo, ocasião que ele ainda não era rei de Israel, porque ele cuidava das ovelhas. Diz uma história que quiseram certa vez fazer um concurso, vamos dizer, com vários locutores do salmo 23. Então reuniram o auditório e cada locutor de rádio e ele teria um prêmio a ser premiado para o melhor, que narrasse o salmo 23 de uma forma mais profunda, com mais, vamos dizer, levando ao sentido da palavra do pastor. E aí todos os locutores chegavam com suas vozes muito eloquentes, dicção, timbre de voz maravilhosa. E por fim veio um senhor, um velhinho, com uma voz não muito mais aviludada, uma voz não muito mais, com a dicção já não muito agradável. Mas ele começou a recitar o salmo de número 23. E quando ele começou a prateia, o público começou a chorar. Deixaram de fazer as suas anotações, ficaram ali atentos, perplexos. E então, de repente, alguém, um disse para o outro, um moço disse para o outro, assim, o que foi que aconteceu? Que fez com que ele comovesse o auditório? Uma voz arranhada como a dele, uma voz não muito suave. Aí o moço disse, sabe o que é? Todos os demais locutores falaram do salmo do pastor. Mas esse senhor falou do pastor do salmo. Falar do salmo do pastor é uma coisa, falar do pastor do salmo é outra coisa. Viver, poder entrar, viver aquele momento que Davi estava vivendo, trazer aquilo, porque Davi disse, o senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há uma diferença muito grande aqui. Eu poderia dar um exemplo para vocês de como dizer assim, Eu não tenho tudo o que quero, mas eu amo tudo o que tenho. Davi disse assim, Deus não vai me dar tudo o que eu quero, mas ele vai suprir todas as minhas necessidades. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me suprirá de tudo o que eu preciso. Por isso ele é meu pastor. Davi sabia do que estava falando. Ali, irmãos, no oriente, o curral das ovelhas e o pasto onde as ovelhas iam se alimentar, ele tinha uma distância muito longa, muito longe. E então, nesse percurso desse caminho, havia montanhas, um vale muito perigoso, onde o pastor tinha que passar com as ovelhas, para chegar a alimentar lá naquele lugar onde ele ia, que era um deserto, e onde havia também uma fonte de Enged, me parece que é um nome muito conhecida, citada em muitos lugares da Bíblia, literalmente. Ali havia pastagens verdejantes, águas em abundância. Então, os pastores saíam daqui e passavam esse percurso, lugar muito perigoso, e levavam essas ovelhas a pastarem. Quando Davi está usando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, guia-me pelas vereiras da justiça, por amor do seu nome, em pastos verdejantes, águas, havia uma fonte de água, coisa mais linda ali. Então, Davi estava mencionando esses cuidados, e o próprio Jesus fez questão de mencionar em São João, capítulo 10, que ele disse que ele era o bom pastor das ovelhas. Ele era o pastor das ovelhas, sim. Então, esse vale da sombra da morte, esse lugar perigoso que ele tinha que atravessar, mas o pastor, que é pastor, ele está atento às suas ovelhas. Ele cuida das suas ovelhas. E Jesus é o bom pastor, assim como o pastor natural também. Nós estamos vivendo dias de uma escassez muito grande, pastor. A partida, é claro que há muitos lobos, há muitos bodes no meio do rebanho, se intitulando como ovelha, mas acaba mostrando quem eles são. Eles não aceitam ser liderados, eles não aceitam ser guiados, eles não acompanham o pastor pelo vale, não vai até as fontes, eles, enfim, vivem da maneira que eles querem, não são ovelhas, porque a ovelha ouve a voz do bom pastor. Então, esse sentido profundo que Davi disse aqui. Então, ele estava com ele em todos os momentos. O pastor sabia da angústia, porque hoje estamos vivendo em tempos de angústia. A angústia, ela é uma das mais fortes opressoras da humanidade. É um sentimento da alma que as pessoas vivem. E Davi sabia, ele falava disso com muita precisão. Minha alma, por que você está abatida, angustiada? A angústia é uma emoção que pode ser abafada, mas não desligada. E a melhor coisa é você ter um pastor. Feliz de quem tem um pastor nesse momento de angústia. Feliz quem tem um pastor que pode te conduzir pelo vale difícil, como estamos atravessando. Não é como lá em Israel, literalmente. Lugar de rochas, lugar de perigos. Havia predadores ali. Literalmente falando, mas nós estamos em meio a predadores. Há lobos selvagens. Há pessoas que se infiltram, entram pelo meio e que não levam as pessoas por águas tranquilas. Pasto verdejante. O que significa isso nesse momento, irmãos? É você ter um pastor que leva você a acalmar, a não esboçar ódio, rancor, pavor, medo, angústia. Mas você confiar no sumo pastor das ovelhas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Segue o bom pastor. Ouve a voz do bom pastor. Ouça aquilo que ele tem nos ensinado. Olha que todos os profetas que levantaram, sempre eles diziam, assim diz o Senhor. Jesus não precisou dizer assim, diz o Senhor. Ele dizia, eu vos digo, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta do redio. Eu sou a fonte que alimenta, que sacia a sede das ovelhas sedentas. e a fome da ovelha faminta. Que Deus te abençoe. Ouça o bom pastor. Siga o bom pastor. Seja uma ovelha para o pastor. Seja um pastor para a ovelha. Que Deus te ajude. Que Deus me ajude. E um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Que Deus te ajude.